Para começar a semana bem informado, confira na economia do Fato Online qual a previsão que integrantes do governo dão para a permanência do ministro Joaquim Levi no Ministério da Fazenda. Em política, confira a brecha na reforma eleitoral que permitirá que empresários financiem a própria campanha. E Brasília mostra para você que os estrangeiros estão dominando o comércio ambulante próximo à rodoviária do plano piloto. Tenha uma boa semana, continue nos acompanhando, seja bem informado, seja Fato Online.